ITA 2015, prova de matemática, parte objetiva, décima segunda questão. Seja A a matriz cujos elementos são A e J, matriz com cinco linhas, cinco colunas, a matriz tal que cada A e J é dado por 2 elevado a I menos 1, que multiplica 2J menos 1, com I e J variando de 1 até 5. Considere as afirmações a seguir. Primeira afirmação, os elementos de cada linha I formam uma progressão aritmética de razão 2 elevado a I. Segunda afirmação, os elementos de cada coluna J formam uma progressão geométrica de razão 2. Terceira afirmação, o traço da matriz A é um número primo. É ou são verdadeira ou verdadeiras os itens. Então vamos partir para a resolução. A décima segunda questão te fornece uma matriz com cinco linhas e cinco colunas, uma matriz quadrada. Cada elemento, a linha I, coluna J, é dado por 2 elevado a I menos 1, que multiplica 2J menos 1, com I e J variando de 1 até 5. A primeira afirmação diz que os elementos de cada linha I formam uma progressão aritmética de razão 2 elevado a I. Vamos tomar uma linha genérica, uma linha I qualquer. Se você tem um elemento A, I e J, o elemento seguinte dessa linha é o A e J mais 1. Então a gente fez aqui a diferença de um elemento com o seu anterior, para ver se realmente dava uma razão 2 elevado a I, ou seja, se era constante na linha ali uma razão. Muito bem. A e J é 2 elevado a I menos 1, que multiplica 2J menos 1. Então esse cara aqui, foi escrito aqui, 2 elevado a I menos 1, que multiplica 2J menos 1. Agora esse aqui é o A e J mais 1. Então nessa fórmula, em vez de J, a gente colocou J mais 1, por isso que tem esses parênteses aqui. A parte do I não muda. Então distribuindo esse cara, 2 elevado a I menos 1, que multiplica esse 2 aqui, como se ele tivesse aqui um expoentezinho 1, então vai ter menos 1 mais 1, cancela, então fica 2 elevado só a I, quando eu faço essa distribuição. Quando eu faço esse cara com esse, vai dar menos 2 elevado a I menos 1, porque aqui é mais, aqui é menos, então dá menos. E todo número vezes 1 é ele mesmo. Aqui eu fiz também a distribuição. Esse cara com esse, você vai ter a mesma situação que eu tinha aqui, uma multiplicação por 2. Então somam-se os expoentes, já que as bases são iguais. Aqui é como se fossem expoentes em 1, 1. Aí fica I menos 1 mais 1 no expoente, ou seja, fica só I. Então você tem 2 elevado a I, J, ainda aqui multiplicando, porque a gente não mexeu com ele. E quando a gente multiplica por menos 1, menos com menos, mais, e aqui ele está repetido. Felizmente aqui ele aparece com mais, aqui ele aparece com menos, dá para cancelar. Aqui continuando, fazendo a distribuição. Fiz esse com esse, botei aqui. Esse vezes 1 é ele mesmo, está aqui, e ainda repeti esse. Esses dois têm sinal contrário, a gente pode cancelar. E a gente vê que realmente, quando eu pego um elemento menos o anterior, dá 2 elevado a I, fixada a linha I. Quando eu pego um elemento menos o seu anterior, dá sempre 2 elevado a I, ou seja, uma constante, formando cada linha uma progressão aritmética. Segunda afirmação. A primeira afirmação é verdadeira, né? Os elementos de cada coluna J formam uma progressão geométrica de razão 2. Então, aqui a gente tem que testar a divisão de um elemento pelo elemento anterior na coluna para ver se dá uma constante, a razão 2. Então, eu peguei aqui, fixada a coluna J. Se você pega aqui um A e J, o próximo é o A e mais um J, descendo ali uma coluna. Então, esse aqui é um elemento posterior, esse aqui é um elemento anterior. A divisão de um pelo outro, a gente vê que realmente dá 2, ou seja, numa coluna você vai ter uma progressão geométrica de razão 2. Basta fazer a substituição. O A e J é dado da forma como a questão já forneceu para a gente, eu coloquei aqui embaixo. Agora, o A e mais um J, a única diferença é que, em vez de I, a gente vai pôr I mais um, entre parênteses ali. Então, a parte do J não muda, ficou igual, a gente pôde cancelar, que já que é uma multiplicação em cima e embaixo. Aqui tem I mais um menos um, fica só I no expoente. Embaixo, sobrou só 2 elevado a I menos um. Fazendo a subtração dos expoentes, tu vai ter I menos I menos um. Ou seja, o I vai cancelar, vai sobrar só menos com menos mais, 2 elevado a 1, que é 2 mesmo. Ou seja, quando tu pega um elemento numa coluna e divide pelo anterior, realmente dá a razão 2. Ou seja, os elementos de uma coluna formam uma progressão geométrica. A terceira afirmativa diz que o traço é um número primo. As afirmativas 1 e 2 já são verdadeiras, falta julgar a terceira afirmativa. O traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Ou seja, o A, 1, 1 mais o A, 2, 2 mais o A, 3, 3 mais o A, 4, 4 mais o A, 5, 5. Então, a gente pode ir substituindo o I, aqui no caso, por 1, e o J também por 1, encontrar que o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna é 1. Segunda linha, segunda coluna, fazendo a troca, você vai ter aqui, no caso, com o I sendo 2, você vai ter 2 menos 1, 1. Por isso que aparece 1 aqui. Trocando o J por 2, 2 vezes 2, menos 1. Então, dá aqui, 4 menos 1, 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, fazendo isso com todos, você vai encontrando cada um dos valores dos elementos da diagonal principal. A soma desses números aqui, que eu fiz aqui, dá 227, que é um número primo. Ele só tem como divisores positivos um e ele mesmo. O Crivo de Erastótenes nos facilita o trabalho de decidir se realmente esse número é um número primo, pois a raiz quadrada de 227 é 15,1 quebradinho. Então, você basta testar a divisão de 227 pelos números primos menores do que 15. Então, eu fui testando os critérios de divisibilidade e o único que eu tive que testar a divisão mesmo foi o 13, né? O maior número primo, menor que a raiz quadrada desse cara aqui. E como não deu para dividir nem por 13, nem por 11, nem por esses primos menores do que a sua raiz quadrada, então ele é realmente um número primo. Então, meus amigos, todas as afirmações são verdadeiras. O item correto é o item E. Se ficou alguma dúvida, utilize a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!